A nossa reportagem está aqui na BR-364, exatamente no quilômetro 15, no trevo, que dá acesso ao terminal ferroviário. Mais um acidente foi registrado aqui neste local. Ao adentrar na rotatória, o motorista perdeu o controle da direção e o caminhão tombou na pista, espalhando o produto para todo lado. No acidente, ninguém se feriu e a Polícia Militar, junto com a Polícia Rodoviária Federal, deu segurança, não só ao trânsito, mas também a toda a carga e ao motorista. Exatamente, ele fazia a curva ali no giratório, ele perdeu o controle, infelizmente. Tombou aí, a gente não sabe, ele fala que talvez estava com sono, né? Mas é isso aí, é um acidente lastimável. Mais lastimável é a cena do povo saquear aí, saqueamento é crime, fala com eles, não resolve nada, mas saqueou já mais da metade da carga e a carga não tem seguro, mas sobrou algumas, muitas caixas ainda e vão ser levadas, tá? O Polícia Rodoviária veio aqui para dar segurança não só para o trânsito, mas também para o motorista. Nós viemos trazer a paz e resolver a situação, limpar a pista para trafegabilidade normal, tem fila de 5km para lá, 5km para cá, então o mais rápido possível nós vamos ter que liberar essa pista, sabe? Porque o usuário não pode ficar perdendo tempo com isso. E após esse trabalho aqui, desocupar a pista, os procedimentos aí da Polícia Rodoviária? Exatamente, lá vamos fazer o boletim, nós já fizemos o etilômetro no motorista, não deu nada de álcool, a gente acha que foi sono mesmo, foi bem cedo, né? Essa hora dá um sono mesmo, né? Quanto tempo o senhor acha que a pista aqui vai estar liberada totalmente? Daqui a pouco o guincho já vai tirar o caminhão, mas uma hora e meia, no máximo duas, nós já liberamos tudo aqui. Aí já trouxe a pacarregadeira ali, ó, para limpar, entendeu? Então, e vai fluir normalmente a pista aqui. Com a chuva, o pessoal dá de mais devagar, estava chovendo, chuva fina, pode ser um dos motivos da causa do acidente também. Tem que tomar muito cuidado aí nas BRs do Brasil. Exatamente, exatamente, o que a gente pede. É muito perigoso. Rodovia é um lugar perigoso demais. O acostamento mais ainda, entendeu? Tem que ter muito cuidado. Fomos acionados lá via 190, onde nos pediram aqui o apoio para poder fazer a segurança aqui do trânsito aqui, e bem como também a segurança dos transiúnticos que aqui passam pela BR-364. O que você percebeu aqui na cena do acidente? Aqui houve um tombamento, né, dessa carga aqui de cerveja, e aqui veio a impedir aqui a livre circulação. O que a polícia militar, no caso aqui, tentou coibir aqui a questão do saque, né, mas infelizmente aqui a guarnição que era pouca. Assim, foi feita a segurança, né, do local aqui, foi feito aqui o controle, né, dos usuários aqui, dos transiúnticos aqui, que estão, como vocês estão vendo aqui, estão passando aqui na BR-364. Graças a Deus aqui o condutor do veículo não sofreu nada, só foi mesmo danos materiais, né, e agora vai ser feita a confecção do boletim de ocorrência. Tem informação se essa carga é segurada? Não, por enquanto ainda não, a gente está coletando os dados aí para a confecção do boletim de ocorrência. Mas a carga não foi liberada para as pessoas que estão aqui tirando a carga do local, não é isso? Negativo. As pessoas aqui que eventualmente possam estar fazendo aí esse saque, né, o furto, eles possam estar respondendo aí pela justiça aí também. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é coibir, né, esse tipo de ação delituosa e o controle também aqui da via, né, a circulação dos veículos e bem como dos transiúnticos que aqui passam pela via. Algumas pessoas estão aí auxiliando na limpeza da pista? Sim, essas empresas aí foram autorizadas aí pela empresa que está responsável, né, então somente o pessoal que estão aqui à frente aí, mas as demais aí, questão de furto ou saque, estão proibidas, né. A gente orienta e fala que sei também, é possível, né, a questão aí de alguma ação penal, na questão aí de se caso a pessoa for pega aí vai ser feito o boletim de ocorrência de furto, né. E o que a gente está tentando fazer aqui mais é manter a segurança aqui de todos.